Voltamos ao último bloco do debate sobre gestão de recursos hídricos, o reflexo da seca de São Paulo e uma reflexão que leva todo o país a ser feito sobre como manejar bem os nossos recursos hídricos. Como que a água não nasce na torneira, voltando àquela máxima do ambientalismo. E vou aqui com a presença do presidente da AGER, Fábio Anert, da Agência Estadual de Recursos Hídricos, do professor Antônio Sérgio Mendonça, da Universidade Federal do Espírito Santo, também chefe do Departamento de Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e a Maria Helena Alves, que é mestre em recursos hídricos e também representando aqui o Comitê da Bacia do Santa Maria. Presidente, o senhor falava do monitoramento como uma ferramenta importante para se ter um diagnóstico da água e a partir daí, então, as medidas. O monitoramento é fundamental, não só para diagnosticar, mas também para a gente criar cada vez mais instrumentos de previsão, principalmente quanto a esses eventos hidrológicos extremos. Ou seja, o monitoramento é medir de forma cada vez mais adequada, numa rede otimizada e bem dimensionada, de estações de monitoramento de vazão de rios, de chuva, para que a gente aplique também as ferramentas de modelagem matemática, que já existem, e consiga ter modelos e ter sistemas de alerta cada vez mais eficientes, principalmente com relação aos eventos extremos. Mas mais importante do que isso é também todas essas ações estarem dentro de um contexto de planejamento, ou seja, de um plano de bacia. E aí vale a pena destacar os planos de bacia de vários comitês aqui no Estado, que estão entrando já numa fase conclusiva, como é o caso do plano de Santa Maria da Vitória. Então esse plano, como o Antônio Sérgio mencionou, ele reúne de uma forma bem integrada as diversas ações necessárias para a gente promover a recuperação das bacias, ou seja, promover uma gestão da água cada vez mais racional e eficiente. E eu repito, nós precisamos de ter um trabalho muito forte de mudança cultural, ou seja, não podemos mais viver na cultura da abundância. A gente tem que viver na cultura do uso racional, ou seja, do uso inteligente. É reaproveitamento, reuso de água, ter mecanismos de incentivo para que a água seja utilizada de forma cada vez mais econômica, equilibrada, reaproveitada. Equilibrada, disponibilidade e demanda. Exatamente. E aí vem a expectativa muito grande que nós temos aí do comitê do Santa Maria da Vitória, que aí como todos sabem pela política, ele hoje tem os três setores que têm assento dentro do comitê, é o poder público, sempre bom repetir, é o poder público, são os usuários, eles têm assento no comitê, os principais setores dos usuários e a sociedade civil organizada, que são as ONGs. Então a expectativa é muito grande que nós estamos, nós estamos mais ou menos há um ano e meio, trabalhando no plano de bacia do Santa Maria da Vitória, entre outros que também estão sendo executados. Santa Maria é responsável por o quê? 30% do abastecimento da Grande Vitória? Não, o Santa Maria Jucu, os dois são 100%, vamos colocar meio a meio, meio a meio. Então a expectativa muito grande que nós temos é que, com a conclusão, é o primeiro passo, é a primeira versão do plano de vacina. Claro que as pessoas têm muita expectativa de que ele responda a todas as perguntas, mas a expectativa nossa é justamente dar esse primeiro passo, começar a ordenar as coisas, estabelecer as prioridades. Ontem nós estávamos aqui, na agência estadual de recursos hídricos, no auditório, numa reunião do de todo o comitê de desbacia, com a empresa que foi contratada, que ganhou a concorrência, discutindo critérios de outorga e critérios de cobrança. Para quê? Porque o futuro que entendemos é que nós estabeleçamos quais são as prioridades e que essa cobrança possa vir como lastro, mesmo econômico, que hoje os comitês ainda não dispõem, para poder realizar essas ações. E daí vem a importância de ter boa representatividade nos comitês. Ou seja, a sociedade tem que participar do processo. E hoje quem decide também, que é o poder público, tem que estar presente. E os usuários, eles também têm que estar buscando essa representação. Cada vez mais, esse vai ser o momento, o local onde a gente pode integrar tudo isso. Onde todos vão estar sentando e discutindo os investimentos, onde é que é necessário investir, não. Cada vez mais. Um ponto também importante é o seguinte, a gente está falando em escassez e quantidade de água. Mas observe bem, nós temos um problema com relação à água também na época de chuva, porque muitas captações têm que parar pela grande quantidade de sedimento, de terra que vem dos rios. Então isso faz parte da questão da discussão também, porque é uma seca não em quantidade, mas em qualidade. Só para vocês terem uma ideia, na época da grande enchente que tivemos no ano passado aqui, que pegou todos os municípios, principalmente do norte do Espírito Santo, pegou 55 municípios, mas principalmente os do norte do Espírito Santo. E o principal insumo que era levado para a população era a água potável, porque não existia água potável, porque os sistemas estavam totalmente sobrecarregados. Então, essa também é uma questão que eu acho que deve ser colocada, porque as pessoas, quando a gente fala de, num caso como São Paulo, emblemático como São Paulo, as pessoas pensam que é só problema de reservação. Quantidade. Não, mas assim, tratar a água da sua localidade, né? Quer dizer, se você tem um desenvolvimento sustentável, você tem que ter água dali. Não ficar pensando em puxar a água do São Francisco também aqui para o Espírito Santo, ou para São Paulo, tudo mais. Até porque o São Francisco agora, a gente viu que está seco também, né? Até as cabeceiras. Então, não é só criar condições de irrigação, ou então, por exemplo, a gente está falando de agricultura, leva-se culturas agrícolas com alta exigência de água para lugares secos, que não deveriam ser introduzidas, né? Porque vão demandar uma quantidade enorme de água. Isso tudo faz parte de planejamento, de vetores de desenvolvimento. Água é fator de desenvolvimento, ou seja, se determinada região tem carência de água, de alguma forma, por baixa disponibilidade natural ou não, aquela região tem dificuldades de desenvolvimento. Então, assim, essa análise... Até para o desenvolvimento industrial, agrícola, tudo. Desenvolvimento industrial, agrícola, de todos os arranjos produtivos, né? Então, esse olhar tem que ser um olhar, assim, de planejamento em termos de desenvolvimento do Estado. Ou seja, como que a água influencia na dinâmica do desenvolvimento econômico do Estado. E, Fábio, levantar um ponto, o aspecto que o Amir colocou muito bem, que se vê sempre a medida mais fácil, as pessoas sempre buscam seguir. Então, parece mais fácil quando se chega numa situação, assim, de exaustão, né? Daquela bacia, você ir buscar a água mais longe. Botar o canudinho lá longe. Esquece! Esquece aquela bacia, como que abandona a bacia e vai buscar a água mais longe. Então, essa parece ser a medida mais fácil. Mas, na verdade, a gente não deve desistir da bacia, né? Temos que procurar investir na recuperação. E isso daí, só para completar, você tocou no outro ponto, que é a questão da qualidade também. E isso a gente sempre fala, muito na questão da quantidade, mas a questão da qualidade. Essa cheia de dezembro do ano passado, a gente fez uma estimativa, foram milhares de toneladas de solo que chegaram na Baía de Vitória. Bastava você chegar ali no Porto de Vitória para você ver a mudança da cor. São toneladas, mas o que chegou lá? Foi solo. Fértil, solo fértil. Solo fértil. E que foi parar nas estações de tratamento de água. E que viabilizou o tratamento. Quer dizer, a gente está, na verdade, aqui, nós temos dois problemas muito críticos. É o problema da quantidade, que a gente não deve desistir das bacias. Então, não adianta se procurar água mais longe. A gente tem que estar olhando onde nós moramos, o que nós podemos fazer. Tudo isso que foi conversado. E a questão da qualidade, que também está muito grave mesmo. Situações que você tem que paralisar o abastecimento, porque a carga de sedimentos é tão forte que você não consegue tratar a água. E o ponto que, para ressaltar, já que estamos no final, é aquele. Novas secas vão ocorrer, novas enchentes vão ocorrer. Então, se não houver o planejamento, não houver a gestão, a questão vai se agravar cada vez mais, porque a população aumenta, a ocupação de áreas desordenadas aumenta, então os problemas só vão se agravar. Nós estamos no final do nosso tempo, infelizmente, esse assunto é muito vasto. Tem o exemplo de Nova York, que é bem interessante, que eles pagaram aos proprietários agrícolas, as propriedades agrícolas, para produzir água para eles tomarem lá embaixo, a 200 quilômetros. Pagamento por serviços ambientais. Exatamente. Que é mais ou menos na linha desse programa que a gente também tem aqui no Espírito Santo hoje. remuneração aos serviços ambientais para viabilizar a própria qualidade dos mesmos. Onde ele vive. Exatamente. Soluções locais. Tirar as pessoas, mas ele se mantém naquele local e investe no meio ambiente, investe na água. Exatamente. Gente, eu finalmente agradeço a presença, a oportunidade de a gente estar levando ao nosso telespectador esse debate tão rico com a participação de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.